E aí pessoal, meu nome é José Guaraci, mas o pessoal me chama de Netinho. Tenho 22 anos, sou de Feira de Santana, Bahia. Durante a semana eu ajudo meu pai numa empresa que ele tem, uma retífica de motores de carro. E nos finais de semana eu me dedico exclusivamente à música. Desde os meus 18 anos que eu estou tocando em Bazinho, tento me profissionalizar nesse ramo. Minhas referências são Paulo Fernandes, o Rei Roberto Carlos, Roupa Nova. Pra mim o que um ídolo tem que ter, tem que cantar com coração, com emoção. E isso eu tenho de sobra. Então é isso aí. Se você quiser saber mais do meu trabalho, pode pesquisar no Facebook Netinho Barreto. O Barreto é com dois T's. E no Twitter Barreto com dois T's Netinho. Arroba Barreto Netinho. Tamo junto, abração. Arroba Barreto Netinho.